Agora, hoje tem uns resultados que foi até depois da época dos maiores tecnológicos, que antes você podia nadar, com o maior praticamente que boiava, tudo. E aí teve uma época que eles proibiram isso aí e regulamentaram, um certo, tardiamente, vamos dizer assim, mas regulamentaram. E aí a gente falou, cara, acho que no último ano bateram 100 recordes mundiais. Foi assim, algo sem precedentes. E aí falaram assim, esses recordes não vão cair nunca. Aí sim, eu falei, cara, esse recorde não vai cair nunca, porque foi feito com investimento. Mesma coisa com uma Fórmula 1, de repente muda o motor, limitaram a potência do motor. Não vai dar para correr mais rápido, não tem jeito. Não sei o que fizeram, mas felizmente, o esporte vive disso.